Música Perdão Para derrotar a sonidão Eu vou guiar um jogo Mas eu vencer de novo Eu vou conhecer Eu e você Quem serve me amada Por essa alma estrada Viver Mas eu preciso de você Eu vou agradecer Eu e você Quem serve me amada Por essa alma estrada Viver Eu e você 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 Fico reduzida à saudade Não consigo viver Sorrisa não faz mais sentido Me sinto vestido de dor Doente meu peito Doente meu peito venido Mágico de desperdito de amor A sofrer de cara Do teu perdão Geral Para derrotar a sonidão Eu vou guiar um jogo Fazer você de novo Eu e você 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 Eu e você